E aí galera, beleza? Mais um evento, nosso primeiro avexado. E o que vai se tratar hoje em nosso primeiro avexado? A gente vai falar sobre livros. Ainda mais, a gente vai dar um livro pra você. Como assim? Que livro? Que livro? A casa de um escritor brasileiro bastante conhecido. Vocês conhecem? Vocês conhecem, doidinho. André Bianco. Você lembra do 7? O 7? Lembra? Lembra? O céu da chuva. Isso mesmo, André Bianco, conhecido por Cônicas Vampires. Mas não vou falar sobre ele não. Eu vou falar sobre a casa. Como o próprio nome disse, se você tivesse a oportunidade de uma segunda chance, se você tivesse a oportunidade de conhecer uma pessoa que já faleceu e ter uma retratação com ela, de vê-la, poder pedir desculpa, você não aceitaria a ideia? Pois é, exatamente isso a casa retrata. Como assim, sério? O que acontece? O que acontece? Me diz. Ah, eu não vou contar, porque se eu vou doar o livro, eu quero que vocês me contem. Simples, como é que eu posso ganhar? Zé Ruela, bem facinho, rapaz. É o seguinte, você vai curtir a nossa página, você vai compartilhar esse vídeo, e você vai produzir um vídeo para a gente, um pequenininho de 15 segundos, dizendo que quer ganhar o livro A Casa do André Bianco, e ainda mais, vai dizer que você está no aí dentro. O nome do vídeo pode ser, hashtag, eu no aí dentro, a casa. Quando é que vai ser o sorteio? Não vai ser o sorteio. Nós iremos selecionar o melhor vídeo, aquele que tiver a maior, o ganguice. No dia 12, por que dia 12? Ah, por que dia 12 de abril é uma data especial. Aí você vai ter que dizer no vídeo, o que é que tem dia 12 de abril. Você vai ter que nos dizer, e o vídeo vai compartilhar exatamente sobre isso. Eu, a gente, por que eu quero ganhar, e por que dia 12 de abril. Por que eu posso comprar esse livro? Pode, mas este livro tem uma coisa especial. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Tem a assinatura do autor, garoto, oé. Compartilhe, curta, faça o vídeo, que a gente irá mandar. E, no final, nós iremos produzir um vídeo exclusivamente com os 10 melhores. Mas lembrando que só o primeiro ganha. Então, galera, até dia 12, com o vídeo e com o livro, que será dado aí para você. Abraço, tchau, tchau, adeve. Ele vai... Oi? Dá para dar tchau, baitão. Ah, tá. Tchau, tchau, tchau. E aí